Considerando a necessidade de uma melhor compreensão acerca da aplicabilidade das medidas socioeducativas que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paraopebas realizou o primeiro seminário sobre a aplicação das medidas socioeducativas na Câmara dos Vereadores. Esse seminário visa discutir junto à comunidade, em geral, com os órgãos que compõem o sistema de garantia de direitos a questão do ato infracional cometido por adolescentes, bem como também a aplicação ou a responsabilização no que tange ao ato infracional. Então, nesse sentido, que é justamente as medidas socioeducativas. Nesse sentido, nós estamos aqui reunidos com órgãos desse sistema discutindo e, ao final, nós pretendemos ter um produto final que é justamente a questão do fluxo a cada órgão entendendo qual o seu papel dentro desse sistema e cada um fazendo a sua parte. O seminário tem como objetivo debater e discutir medidas socioeducativas para serem trabalhadas com os adolescentes. Isso vai refletir de forma muito positiva para a comunidade que, de certo modo, não compreende a aplicação da lei e também para o adolescente que ele entenda que, para cada ato, tem uma responsabilização. Então, além do que também essa provocação à rede para que, de fato, cumpra o seu papel. Jefferson é um dos jovens que passou pelos trabalhos socioeducativos e, nos dias atuais, tem a sua vida mudada. Logo a partir do momento que eu saí do SEAM, eu fui bem recepcionado lá no UBS, Unidade Básica de Saúde de Minérios. Fui trabalhar por seis meses, serviço comunitário. Aí, depois disso, fui acompanhado pelo pessoal do CREAS que me financiaram cursos, cursos grátis, bolsas de estudo. Hoje estou aqui, sou um rapaz mudado, estou de boa com a vida aí, estou trabalhando, estou estudando, terminei curso, estou esperando fazer mais aí. De acordo com essa pedagoga, os índices dos atos infracionais são elevados em paraopebas. Eu atendi os adolescentes em Marabá, através do SEAM. A demanda de paraopebas era muito alta. Paraopebas estava sempre no topo de encaminhamento de adolescentes em situação de ato infracional para internação ou internação provisória. Mas, o que eu volto a dizer é que essa situação do jovem, ele precisa, o jovem ele vai, cumpre a sua medida social educativa e ele precisa retornar para o meio. E o meio precisa estar preparado para receber o jovem, do contrário, o jovem vai voltar para a mesma situação. Luciléia comenta ainda que é preciso trabalhar essa temática com a sociedade. Nós temos uma grande quantidade de jovens que saem, que tem a oportunidade de sair para cumprir em meio aberto e eles conseguem ressignificar seu caminho. Mas, geralmente, esses jovens precisam estar inseridos na política pública efetiva. Ele precisa ser acolhido na sociedade, ele precisa ser acolhido no emprego, na educação. Então, só dessa forma é que o jovem consegue se desvencilhar da situação de vulnerabilidade na criminalidade.